Tudo bem, pastor? Sou eu. Oi, pastor, tudo bem? O senhor não esqueceu das minhas condições para pregar? Não esqueça daquela Coca-Cola, não esqueça aquele misto, depois do culto, aquele churrasco gostoso. Não esqueça que eu não prego por menos de R$2.500,00, meu pastor. Não, amor, uma nega maluca, sei lá. Uma nega maluca também cai bem, viu, pastor? Que? Ele desligou? Bem feito. Por que tu acha que ele desligou? Tu quer cobrar? Eu acho que o Wi-Fi dele está fraco. Se fosse outras épocas, eu falaria para você se converter, porque dá de graça, porque recebeu de graça. Você está errado da maneira como você fez. É muita igreja, é muita igreja. Por que assustar o pastor assim? Não, porque agora está na moda. Não assuste, faça como eu. Vá de graça primeiro, cobre depois. Aí tu chega lá, vou ver muito grande. Depois que tu entregasse profecia, ai, mas eu não sou profeta. O que o povo quer saber? Qual é a profecia que o povo quer receber? Que vai dar vitória. Todo mundo tem um problema na igreja. Se não é problema com o marido, é com o filho, é com o vizinho. É só falar, irmão, qualquer um, levanta qualquer um. Deus vai te dar vitória! Entregou a profecia, aí no final, irmãos, quem tem... Eu quero 100 irmãos com uma oferta de 100 reais. Já foi mil! Já recebeu mais do que tivesse pedido! Que...